O plano de ação para a reintegração de posse da favela do Brejo Alegre apresentado pela Prefeitura de Rio Preto foi aprovado pela juíza Tatiana Pereira Viana dos Santos. O plano foi apresentado em fevereiro em audiência na segunda vara da Fazenda Pública com a presença da juíza, de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Secretaria de Assistência Social. A proposta tem como objetivo atender aos objetivos do desenvolvimento social que tratam da pobreza multidimensional e todos os protocolos internacionais para a reintegração de posse. A juíza determinou o prazo de 15 dias para o edital com os prazos e condições para as indenizações e 60 dias para que os moradores façam a adesão ao plano.